Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da comunidade. E rapidinho, 12h50, vem aí Marcia Lasmar trazendo uma dica especial pra você que está do outro lado. Pois é, Amaral, eu tenho aquele recado especial pra quem tá aí em casa. E agora eu vou falar com você que está aí nos assistindo. Eu quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unite. Faça sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de 139 reais mensais, isso mesmo. A partir de 139 mensais é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unite pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. E na Unite tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Pegue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez, venha para a Unite e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. 12 horas e 52 minutos, você que está ligado com a gente, este é o programa Agora, o programa da comunidade. Nós temos informações de trânsito. Vem comigo aqui nessa câmera e me dá imagens desse acidente no Distrito Industrial. Acidente envolvendo uma Kombi e, mais uma vez, uma carreta. As causas desse acidente ainda são investigadas, mas as primeiras informações dão conta de uma morte. Uma mulher que conduzia o veículo, que conduzia a Kombi envolvida no acidente, morreu por conta da forte batida e tem uma criança ferida. Cadê as imagens, diretor? Já chegaram? Aqui imagens na tela do programa da comunidade, imagens fortes que mostram a violência do impacto que reduziu o veículo, a Kombi, a esse estado, a essa grande quantidade de ferro retorcido. Quem está no local ao vivo e traz informações agora para a gente por telefone é o repórter Luciano Martins. Meio dia, 53 minutos. Alô, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos que acompanham o programa da comunidade. Infelizmente, nós viemos aqui para falar de mais um acidente na cidade de Maraço envolvendo uma carreta, um veículo pesado. O acidente aconteceu por volta de 11 horas da manhã, aqui na Avenida Oitis, no Distrito 2. As informações que nós acabamos de colher aqui com policiais da Polícia Civil é que a condutora do veículo poderia ter cochilado no volante. Dentro do veículo estavam ela e uma criança de 7 anos, Maria Francinete de Souza, veio a óbito logo após ser socorrida pelo SAMU no hospital da Zona Leste. Uma outra informação, Amaral, é que essa condutora, ela tinha um café da manhã aqui próximo, próximo do acidente. Então, não sei se as imagens que chegam aí para vocês, é que esse veículo estava carregado com frutas e verduras que possivelmente poderiam ser aí para esse café da manhã. Luciano... As informações que chegam... Oi, Amaral. Luciano, eu fiquei muito curioso aqui porque eu não observo assim, eu não consigo ver pelas imagens que chegaram para a gente, mas você que está no local deve ter essa dimensão. Trata-se de um cruzamento, é uma área de cruzamento entre duas avenidas ou esse acidente foi no sentido mesmo mão e contramão, ela acabou invadindo uma das vias. O que aconteceu? Você observa daí e traz para a gente essa informação para deixar bem claro ao telespectador. Isso, Amaral, não é um cruzamento. É uma avenida que tem um grande fluxo de veículos pesados. As informações, como eu já havia dito para você, ela poderia ter cochilado e ter invadido a pista do sentido contrário da carreta. A batida foi realmente bastante forte, tanto é que um outro veículo que vinha atrás da Kombi bateu também na Kombi. Luciano, Luciano, ainda me surge aqui uma dúvida, eu queria que você tirasse porque nas imagens não deu para eu perceber. Tem buraco nessa área aí da avenida que de repente um dos motoristas pode ter tentado desviar de algum buraco e isso pode ter causado a batida. Você pode verificar isso para a gente? Posso. Amaral, o trajeto que nós fizemos aqui, o trajeto de mais ou menos 3 quilômetros até o acidente, não avistamos nenhum buraco na pista, a pista realmente está um tapete. Então, acho que as causas do acidente não poderiam ter sido por causa de depressões ou buracos na pista. Muito bem. Obrigado, Luciano Martins. Falando ao vivo, por telefone, trazendo para a gente as primeiras informações sobre esse lamentável ocorrido, um caso de mais um caso de acidente envolvendo uma carreta, um carro menor, uma Kombi. Uma mulher dirigia, proprietária, acredita-se, proprietária de um café regional que fica ali nas proximidades do Distrito Industrial. E o acidente, lamentavelmente, ocasionou também a morte da motorista e tem uma criança de 7 anos que ficou gravemente ferida. Ela deve ter sido levada para o Hospital João Lúcio, que tem uma ala específica para tratar de crianças. E a gente vai trazer outras informações para você logo mais às 5h40 da tarde no Jornal Em Tempo sobre este caso, que precisa ser apurado, precisa apurar se houve falha mecânica, o que aconteceu efetivamente para causar esse acidente. Foi problema, será que a motorista realmente dormiu no volante? Eu acho muito difícil, porque com o trânsito intenso nesse horário de 11 da manhã, é praticamente impossível. É praticamente impossível. Estamos aguardando aí chegada de outras imagens, não é isso, diretor? Estamos aguardando, portanto, eu acredito, como falava para você, alguém dormir nessa área, dormir no volante, nessa área do Distrito Industrial, com tanta movimentação de veículo, eu não acredito nessa possibilidade. Então, a gente pode começar a acreditar em outras maneiras, em outras explicações, como, por exemplo, uma falha mecânica, algum dos motoristas acabou fazendo uma manobra mais invasiva em uma outra faixa, e isso pode ter ocasionado a batida. No entanto, eu acredito, dormir nesse horário, nessa área aqui, que tem um trânsito intenso de veículos, um trânsito bastante carregado, eu não acredito nessa hipótese. Então, está chegando imagens aí, diretor? Está chegando daqui a pouquinho, então, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto, são 12 horas e 57 minutos, chegou aqui para mim. A justificativa da PDG, que é a construtora envolvida naquele protesto, me dá aqui as imagens do protesto nessa outra câmera, por favor. Os condôminos aqui, reunidos em frente ao Fórum Enoque Reis, cobrando alternativas, cobrando efetividade, principalmente, cobrando, para ser muito claro, cobrando a entrega dos apartamentos que eles compraram e que três anos depois ainda não haviam sido entregues. Então, a PDG entrou em... Nós entramos em contato com a construtora e ela, em nota, informou que o empreendimento que é cobrado aí por eles, por esses moradores, por esses compradores, por esses potenciais clientes que pagaram caro e até agora não tiveram seus imóveis, já foi concluído. E aguarda, portanto, a vistoria do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura para que seja emitido o abitse. A empresa diz ainda que, tão logo seja emitido o abitse por meio da Prefeitura e Corpo de Bombeiros, será entregue o empreendimento. E diz que tem uma área de relacionamento com o cliente que está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Agora, uma coisa me chama muito a atenção quanto a essa justificativa aqui da empresa. Essa área de relacionamento com o cliente não está funcionando. Se está funcionando, não atende os clientes. Porque se atendesse e resolvesse o problema, eu estimo que essa seja a função de uma área de relacionamento com o cliente, esse pessoal não estava na frente do fórum cobrando a entrega do empreendimento. Então, tem uma falha. O relacionamento com o cliente não está sendo muito bom. Não está funcionando. Isso fica bem claro quando a PDG diz para a gente que tem essa área e que o cliente pode procurá-la. Já deve ter procurado aí umas 100 vezes, no mínimo, e nada foi feito, nada foi realizado. Meio-dia, 59 minutos. Você de casa, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade que vem por aí, diretor. A gente pode falar do 5º Congresso de Jornalismo e Publicidade realizado pela Faculdade Marta Falcão? Vamos aproveitar logo para falar sobre isso. Quem é a nossa entrevistada, diretor? A Liliana Rodrigues é coordenadora lá da faculdade, é isso? Coordenadora do evento. Liliana Rodrigues já está no estúdio. Uma hora em ponto, vamos falar com a Liliana. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Amaral, pela oportunidade de estarmos aqui para divulgar mais um evento da Faculdade Marta Falcão. Sabe o que me chamou a atenção? É que o evento está sendo realizado em um período bastante interessante, que desperta o senso crítico, principalmente do universitário e do acadêmico. Era esse mesmo o objetivo? Sem dúvida, prevalecendo o que certamente está por acontecer, que são as eleições, nós escolhemos esse tema que é comunicação e marketing na política para conversar um pouquinho com profissionais e acadêmicos para envolver com o objetivo realmente de ampliar a discussão acerca das ferramentas sendo usadas com a comunicação, como apoio a esses governadores, senadores, enfim, que estão trabalhando a sua imagem. Muito interessante. Começa hoje o Congresso? Começa hoje, né? As inscrições ainda estão abertas. Vão ser três dias de evento, de um até três. É na própria coordenação do curso de jornalismo da faculdade. E o importante é que, para se inscrever, o aluno, que é acadêmico, pode fazer a doação de um quilo de alimento não perecível. Mas, para quem é de fora da faculdade, que queira participar, também está aberto o evento, você paga apenas uma taxa de cinco reais. Um valor bem simbólico, porque nós temos o apoio da FAPEAM. Fala para mim o que está previsto aí nessa programação. Então, nós temos oficinas, né? Para quem está interessado em ampliar um pouquinho essa dinâmica de experimentar o dia a dia do jornalismo e da publicidade, nós vamos ter algumas oficinas, que é de direção de arte, fotojornalismo, rádiojornalismo, telejornalismo, enfim, tiras, né? Além de exposições de trabalhos acadêmicos com a Expo Jobs, mostras científicas, né? Para discussão um pouco mais ampliada no campo acadêmico. E as mesas redondas, que a gente vai ter um tema que é analisar a política no contexto Brasil, na realidade do Amazonas. Você é coordenadora do evento, ele pergunta como é que está sendo a aceitação, principalmente, do tema. A gente ouve aqui nos bastidores que está interessante, né? Então, tem despertado a curiosidade de muitos profissionais, né? Principalmente os que estão trabalhando nesse momento em campanhas. Então, o nosso intuito, realmente, é promover uma discussão um pouco maior daquilo que a gente já vai praticamente vivenciar aqui há poucos dias. E a ideia é, realmente, promover uma discussão sem favorecimentos no campo acadêmico. Interessante. Liliana, convida quem está em casa, então, para participar. Público, aliás, do Agora, é bastante interessado por esse tipo de tema. Eu acredito que tem muito acadêmico nesse momento assistindo a gente. Então, fique à vontade, ainda dá tempo. Hoje, até as 19 horas, você pode fazer a sua inscrição com essa taxa de 5 reais para quem é profissional e para quem é acadêmico da instituição, apenas a levar um alimento, um quilo de alimento não perecível. Então, a oportunidade é essa. São três dias de muito agito, com muita programação diferenciada para a gente envolver a sociedade nessa discussão que é a política. Liliana Rodrigues, não é isso? Obrigado pela participação do programa Sucesso. Na quinta edição do Congresso de Jornalismo e Publicidade da Faculdade Marca. Obrigada. O espaço está sempre reservado aqui, sempre queira voltar. Muito bem, é só chamar que a gente volta sempre. Está certo, obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Uma hora, três minutos em Manaus, ao vivo, para Parintins, Tefer, para você que nos acompanha aqui na região metropolitana. É sempre um prazer tê-lo conosco nesta edição do Agora. Aliás, primeiro de outubro, diretor, tem um mês inteiro de muita batalha pela frente. Eu sempre fico muito feliz quando um mês fica para trás e a gente começa um novo, sabe? Mudança de etapa, início de outra. Diretor Ivan Nascimento está mais magro. Rapaz, são mudanças que a gente acredita que até o Natal vão ser muito bem efetivas aqui. Eu vou querer até mostrar uma foto do diretor, viu? Eu não sei por quê. O que vem pela frente aí, diretor? Fala comigo. Tem dica especial? Maritana Santos trazendo uma dica especial do Itaú para você que nos acompanha em casa. Uma hora, quatro minutos. É isso mesmo, Amaral. E hoje eu tenho um recado muito importante para as mães, pais, avós e tios. Sabe por que é importante ler para uma criança? Porque crianças que ouvem histórias têm mais facilidade de aprender, são mais criativas e entendem melhor o mundo. Viu só? Quando você lê para uma criança, está mudando de verdade o mundo dela. E também está fortalecendo a relação entre você e a criança. É por isso que o Itaú criou uma coleção de livros infantis. E todos os anos lembra você da importância de ler para uma criança. E a melhor notícia é que já dá para pedir a coleção deste ano. É grátis e você não precisa ser cliente Itaú. É só acessar o site itaú.com.br barra criança e fazer o seu pedido hoje mesmo. E não esqueça, leia para uma criança. Isso muda o mundo. Amaral. Obrigado, Maritana Santos. Está aí a dica do Itaú para você que nos acompanha. Uma hora, cinco minutos. Vamos falar de polícia. Uma e cinco. Antes de ir para o intervalo, me dá imagens nessa tela aqui. A tela do programa agora. Imagens de uma tentativa de assalto no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. São imagens de uma câmera de segurança. Você observa aí. Chega um motociclista, um motoqueiro, tira o capacete. Parece um comércio, um mercadinho. Esse aqui que está entrando na moto é a vítima. Segura a imagem, diretor. Segura a imagem. Segura a imagem. Você que está acompanhando, isso aqui é a imagem de câmera de segurança. Você que está chegando agora, uma boa tarde. Nós estamos falando de um flagrante feito por câmeras de segurança de um mercadinho que mostram a atitude ousada de assaltantes. Isso fica no Nossa Senhora das Graças, aqui na zona centro-sul da capital. E foi no domingo. Só agora nós tivemos acesso às imagens. Mas são imagens fortes. Observe. Volta tudinho aí, diretor. Volta tudinho para eu mostrar aqui para o telespectador na ordem o que aconteceu. Chegou o motociclista, parou a moto, ele vai descer da motocicleta, acredito que para comprar alguma coisa no mercadinho, desce tranquilamente, vai tirar o capacete, não imagino o que está acontecendo. E aqui em cima do vídeo, olha, coloca no geral para o telespectador acompanhar. Lá onde passou o carro, vão vir descendo dois homens. Os homens vão descer. Na sequência das imagens, vem ali, né? Já vai metendo a mão embaixo ali da camisa e já está armado. É rápido. É rápido que ele age. Tem o vídeo do lado de dentro, diretor? Olha aí. Entram no mercadinho, já entra rendendo a vítima. Estão armados, leva ali os pertences. Faz uma vistoria ali. Olha, quer levar a mochila. Quer levar a mochila. Tem uma senhora aqui sentada numa cadeira. Não, nem se mexe. Imagina o momento, momento de muito terror por conta desse homem que entra armado de cara limpa. Não está nem aí. Não está nem aí. Você observa que ele já coloca a mochila nas costas, vai sair já na moto. Observe que o outro já está na moto. O outro bandido que ficou do lado de fora auxiliando no assalto já está sentado na moto. E aí o outro vai montar na garupa da moto, eu estimo. Quer ver, olha, está fazendo aqui a manobra na motocicleta. Tranquilamente, tranquilamente. Olha aí. Já vai, ainda dá o capacete. Leva até o capacete e foge na motocicleta. A moto foi recuperada, o caso foi registrado no 22º Distrito Integrado de Polícia, aqui também no Nossa Senhora das Graças. E é graça mesmo, né? É brincadeira isso, né? É graça, meu companheiro. O bandido chega, de cara limpa, armado, sem nenhum problema, na maior tranquilidade. Observe que ele entra. Vai render aqui o motociclista, chega para comprar alguma coisa, olha. Vem numa tranquilidade só. Pega a arma. Um revólver calibre .38. Entra no mercadinho. É no perímetro do 22º Distrito Integrado de Polícia, esse mercadinho. Entra no local, rende todo mundo, toca o terror, pega a mochila do motociclista que deveria comprar um refrigerante que estava indo na direção ali daquela geladeira, daquele expositor. Pega a mochila, pega os pertences dele, leva a motocicleta, leva o capacete, vai embora, deixa a moto em algum lugar. A polícia recuperou a moto, mas deveria ter prendido, porque as imagens estão aqui e com certeza podem identificar. Quero que segure uma dessas... Eu queria que segurasse uma dessas imagens aqui, Cristiano, que ele aparece de frente, que ele dá até uma olhadinha para a câmera, olha. Quem já viu sabe quem é e pode ajudar a polícia. 181, sua identidade é mantida em sigilo. Coloca no geral aí, Cristiano. Está bem aqui no canto do vídeo, olha. Está bem no canto do vídeo. Coloca aquela imagem que ele está entrando também, que quem conhece, meu amigo, quem já viu sabe muito bem quem é. O jeito de andar, né? Tem algumas características físicas que podem ajudar a encontrar essa pessoa. A motocicleta só foi recuperada porque tem sistema de alarme. E aí o camarada pensou que ia se dar bem com a moto, chegou mais ali uns 500 metros à frente, a moto parou. E aí o resultado é que eles mais levaram a mochila, a gente não sabe o que tinha dentro, poderia ter um notebook, alguma coisa de maior valor. E eles se deram bem até agora. Mas você que está em casa pode ajudar a polícia a prendê-los. Uma hora, nove minutos, vem nessa outra tela. Vamos continuar falando sobre o acidente no distrito industrial que vitimou uma mulher e deixou uma criança ferida. Grave acidente registrado hoje no fim da manhã. Observe que é um acidente que envolve uma carreta e uma Kombi que transportava alguns gêneros alimentícios. As primeiras informações que chegaram aqui ao programa da comunidade é que essa mulher que dirigia a Kombi poderia ser proprietária de um café regional e estima-se que ela tenha dormido ao volante. Eu digo que desconfio, não acredito nessa possibilidade. É uma área de muito trânsito. Não tem como a pessoa dormir ao volante. Essas imagens agora, olha, mostram o momento em que o corpo de bombeiros chegou ao local, o socorro, a tentativa de reanimar a vítima. É o momento em que tentam fazer o processo de reanimação da vítima desse acidente gravíssimo. São imagens cedidas pelo telespectador que liga, participa, interage com a gente pelo WhatsApp. Olha só, são imagens do momento logo depois do acidente quando chega ali o corpo de bombeiros para retirar a vítima das ferragens e fazer os primeiros socorros. Momento esse que foi flagrado pelo nosso telespectador e que você acompanha agora com exclusividade na tela do programa da comunidade. Momento em que o corpo de bombeiros tenta reanimar uma das vítimas. A motorista da Kombi, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma criança de 7 anos foi ali socorrida e levada para o hospital João Luz para ter outros atendimentos. Você observa, é um momento de muita pressão para o corpo de bombeiros que está ali tentando salvar uma vítima, tentando fazer a reanimação ali com aquela massagem cardíaca. É um momento mesmo complicado, mas que, lamentavelmente, a pessoa que dirigia esse veículo acabou morrendo. Uma hora, 11 minutos. Vamos para o intervalo, diretor? Vamos para o intervalo? Uma e 11, programa agora, faz o intervalo rapidinho. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Muito mais informação e comunidade. Já, já, a gente volta trazendo para você.